FRAGRANTICOS AMORES DE MI VIDA Tem gente que não gosta muito desse nome contratipo, né? Acha carregado assim Não acho, não acho digno, gente Eu acho que uma perfumaria que se vale de um caminho olfativo já conhecido E muito badalado e muito querido Eu acho que sendo essa uma casa comercial Eu acho que ela pode sim se valer, né? Dessas referências Não vou dizer falsificação Porque falsificado é aquele perfume que vem dentro de uma embalagem Muito, muito parecida com a original Tentando mesmo enganar você Traz um frasco igual, semelhante, muito semelhante Uma caixa igual, o lacre, tudo Falsificam até o selo de originalidade Então isso é falsificação, não estou falando disso Estou falando de perfumes Que se valem de caminhos olfativos conhecidos Muito requisitados Muito comercializados sim E aí eles se valem desses caminhos Para que você, para que eu Para que a gente tenha acesso a essas fragrâncias Mesmo a gente não conseguindo, às vezes, comprar lá o primeirão O originalzão mesmo E algumas vezes, vou dizer para vocês Algumas vezes a inspiração fica até mais interessante do que o próprio original Não alívio assim, não vou dizer Olha, é melhor do que o original Não, às vezes ele toma um outro rumo Um pouquinho diferente E justamente ali, na diferença É que, de repente, o inspirado te encanta mais do que o próprio original Mas, sem mais delongas Sem também muita filosofia Vamos falar, assim, dos meus queridos perfuminhos, assim, que eu amo muito Dá para saber da similaridade e da performance, tá bom? Vamos lá, vou começar por uma casa Por uma marca que eu estou apaixonada Que é a Parfum A Parfum caiu, assim, no meu gosto Porque tem matéria, ela usa a matéria-prima, né? De alto nível, sabe? Eu acho, assim, de altíssimo nível A matéria-prima que a Parfum usa E eu gosto muito de três Eu trouxe três aqui que eu gosto muito Um é esse aqui, o Gabi Aqui, deixa eu ver o nominho Tá aqui, não sei se você consegue ler Gabi Esse é inspirado no... No Gabrielle de Chanel E eu acho esse perfume perfeito, gente Ele é um floral maravilhoso, muito chique Não vou me aprofundar em notas, tá? Vou falar só da sensação olfativa que ele me transmite E da performance, tá bom? Quando eu conhecer o original Eu vou falar da similaridade também Esse aqui, eu já tive contato com a fragrância do Gabrielle Nunca tive ele pra mim Então eu acho que eles são similares a Bessa, sim Mas independente disso, essa aqui é uma fragrância sensacional É um perfumão Eu gosto muito da performance Não acho invasivo demais Não acho tímido demais Acho na medida Acho bom pra trabalhar Pra ir numa reunião de negócios Acho que esse perfume te passa credibilidade, sabe? De mulherão, assim, uma mulher que sabe o que quer Mas também passa uma coisa de feminilidade também Não de fragilidade, mas de feminilidade De uma mulher que ao mesmo tempo que sabe o que quer Sabe ser doce, enfim Gosto muito do cheirinho É um floral maravilhoso, encantador E com uma performance sensacional Parfum de parabéns Esse outro aqui também é um floral Só que é um floral chipre, né? Eu considero um floral chipre Esse aqui é o Idol Fala Idol, fala Idol Fala Idol, né? Ele é inspirado no Idouli Da Lancome E eu tenho vários Já fiz um vídeo sobre isso Tenho várias amostras aí do Idouli, né? Fui lá na minha lojinha querida Aqui no shopping Elas me cheiram de amostras Me deram até uma fita olfativa do Idouli E eles são muito similares Muito similares mesmo Eu gosto muito desse caminho, assim, meio Tem uma cama, assim, levemente madeirada Mas é um floral acima de tudo Tem um frescor Mas também tem uma robustez, sabe? Acho elegante pra caramba Mas até com uma pegada fresca Eu acho que tem esse perfume Se bem que eu acho que ele transita bem Por várias situações E por várias estações Então é um perfumão pra ser um coringa Pra ser um seu perfume, por exemplo, de assinatura Ai, mas eu não vou ter o Idouli De assinatura Um perfume caíssimo, né? Um Lancome Tenha, então, o Idouli da Parfum Super acessível, tá bom? Um outro perfume da Parfum também Que eu não conheço o original Mas eu tô encantadíssima com essa versão aqui da Parfum É esse aqui, gente Esse aqui é o Lina Inspirado no Delina da Parfums de Marley Gente Eu já tinha ouvido muito falar nesse perfume, né? Ele tem... E assim, a primeira impressão que ele me deu Essa é a primeira vez que eu usei Era de uma coisa assim, meio verde Quase que incensado Aí depois eu senti aquele floral assim Também muito abrangente Mas uma coisa muito também envolvente Um dulçor envolvente Sabe? Então, depois com o tempo Entendendo melhor ele Ele realmente tem uma baunilha muito gostosa Uma floralidade muito gostosa Ao mesmo tempo eu sinto uma coisa verde nesse perfume Sinto, sinto uma coisa Quase ali naquela referência do aura Sabe? Tem alguma coisa aqui Que quase me transmitiu um negócio mentolado Uma coisa louca Que eu acho que só eu mesmo que sinto E me passa assim Uma coisa muito de leve Quase incensada Eu não diria nem incensada Eu diria uma madeira Parece que é uma madeira molhada Um caule verde meio que molhado Me passa isso Eu acho um perfumão Embora seja um floral sim Porque eu falei tudo nessas coisas verde aí e tal Você pode achar que ele é um perfume estranho Ele não é não Mas ele é um perfume diferenciado Não é um perfume assim que você tropeça em todo mundo E sente essa fragrância não Diferenciado Super elegante E esse aqui Minha gente Que performance que tem esse perfume Eu tenho que tomar cuidado Porque a mim uma vez Ele até me sufocou um pouco Eu exagerei um pouquinho Queria que a pessoa notasse o perfume E notou até demais Eu também notei Eu não conseguia mais tirar o cheiro de mim Gente Cuidado com esse perfume Manera nas borrifadas Sensacional Essa versão do Delina Não sei assim A similaridade deve ser perfeita Porque os dois As duas versões que eu tenho aqui São ótimas Então acredito que seja muito similar sim Mas que perfumão Esse aqui com certeza Depois vai virar um frasco regular Vai demorar um pouquinho Porque a performance é maravilhosa Esse perfume vai durar muito Agora vamos falar de um perfume Que eu gosto muito É um floral também Eu acho que muita gente gosta Já vi algumas pessoas torceram o nariz Mas eu acho que a maioria gosta muito E é o Cloé É um perfume floral Mas ele tem um rastro também verde Um pouco Sabe? Ele é muito elegante E eu acho que eu tenho assim Dois contratipos Dois similares Dois inspirados Muito, muito maravilhosos Um é o Couté Da La Rive Que eu acho que além de muito similar É muito performático Tem gente que não acha Eu não sei como Eu acho esse perfume até perigoso Sinceramente E esse aqui É o Dolce Amore Da Fiorut Sensacional também Eu acho esse aqui da Fiorut Um pouquinho mais fresco Eu acho que ele é um Cloé Um pouquinho mais pro verão Acho ele mais aberto Sabe? Acho que ele tem uma pegada Assim Um toquezinho mais Mais solar Mais fresco Eu sou completamente apaixonada Por esse perfume E esse aqui da La Rive Eu já diria que ele é uma versão Um pouquinho mais noturna Embora eu tenha ido trabalhar com ele Eu indiquei ele pra menina Que trabalhava lá No mesmo local que eu E ela ia com ele Nossa, a menina Eu falei isso várias vezes pra vocês A menina chegava com esse cheiro Embora o cheiro tava nela Ela não levava pra reaplicar não, tá? Então assim É um perfume que tem muita performance Eu acho que esse aqui Ele tem assim Uma coisa um pouquinho verde Um pouquinho a mais Do que esse aqui Tem algumas diferenças mínimas Mas os dois Assim, imediatamente Quando você borrifa Você lembra do Cloé Na hora Maravilhosos Sensacionais Pra quem gosta do Cloé Eu acho que você não precisa gastar Todo aquele dinheiro Com o Cloé não, tá bom? Um perfume que é um querido meu De coração Todo mundo sabe É esse aqui O I Love PE Da Paris Elysée Esse perfume Tem referência olfativa No J'adore Eu já defendi ele aqui Já disse que ele É muito similar Depois eu acabei até Em outras situações Já dizendo Olha Ele não parece tanto Ele tem ali Ele bebe da mesma fonte Ele é primo Mas ele Esse aqui É mais frutal Eu acho o J'adore Mais Mais floral E eu acho esse aqui Mais frutal E até levemente aquático Esse perfume Acho bem aquoso Acho que o melão Tá mais presente aqui Do que no próprio J'adore Quando usados Separadamente Eu acho muito idêntico Eu quando uso esse aqui Fico achando que eu tô de J'adore Mas quando eu uso junto Quero fazer camadas Vira uma terceira coisa Maravilhosa também E eu sinto as diferenças O J'adore tem um jasmin Bem mais evidente Esse aqui eu acho Que já tem um lado frutal Mais evidente Então eu acho esse aqui Muito, muito a cara do Brasil Muito a cara do Rio de Janeiro Eu gostava muito De trabalhar com ele Quando eu estava indo Pro trabalho Agora eu tô fazendo home office E é um perfume Que eu gostava de Acho um coringa Porque também Se eu tivesse que fazer Alguma saída Pós ele também Me acompanhava Eu às vezes Tinha que reaplicar Dependendo Da quantidade De borrifadas Que eu dava em casa Se eu jogasse isso aqui Na roupa Eu não precisava mais Reaplicar não Tá Muito bom Pelo menos esse meu lote aqui Tem gente que reclama Dos perfumes da Paris Elysée Que eles viraram água de chuchu Eu dei sorte Então esse lote meu Aqui tá até durando Eu parei um pouquinho De usar ele Esse aí já deve ser O meu quarto ou quinto Gente Eu usei muito esse perfume Porque eu adoro J'adore né Da La Rive Eu também venho falar Desse aqui É um perfume pouco divulgado Esse aqui é o In the Woman Red Muito inspirado Num perfume Que também é pouco divulgado Eu acho esse perfume Injustamente Divulgado Acho que ele podia Tá mais aí Nas bocas Que é o Cipassione Ai meu Deus Que delícia Que delícia Que delícia É um frutal também É um rosado Tem uma rosa aqui Muito proeminente Mas tem um lado frutal também Mas é um frutal adulto Gostoso Com um dulçor gostoso Sabe Tem uma pegada De heliotrópio aqui Então ele remete sim Pra aquele cheirinho De maquiagem Parece Uma coisa meio Empoada Quase atalcada Mas remete mais Pra aquela Situação assim De maquiagem Perfume de De boneca Perfume de mulher Arrumada Eu adoro Adoro Acho que ele me deixa De bom humor Feminina Segura Me sentindo muito Perfumada Sabe aquela situação de Ai tô tão perfumada Ó Que delícia Gente Que delícia A performance Desse perfume Não é lá Também Essas coisas assim Pra te acompanhar Um dia inteiro Não Acho que umas 5 horas Ele vai Assim de maneira Bem elegante Ele vai Como o Cipassione Gente Porque eu já ouvi Pessoas que tem O Cipassione Falam que ele não Tem essa performance Toda Eu tenho várias Amostras Do Cipassione Aqui Senti o Cipassione Na loja Também Vim com ele Pra casa Ele realmente Não é tudo isso Então eu acho Que Eu acho muito Honesta Essa versão Para o Cipassione Da La Rive Não deve estar Mais do que 70 reais Esse frasco Aqui de 100ml Agora vamos falar Dos perfumes Três perfumes Que eu amo Da Amaca Paris São três São, são três Três perfumes Da Amaca Paris Amaca Paris É muito polêmica Tem muita gente Que fala que são sintéticos Que é muito ruim Que não performam Tem gente que fala Muito bem Eu já falei Muito bem De muitos Eu tenho muitos Perfumes da Amaca Eu tinha um parceiro Ainda tenho É o Paulo Vou deixar os contatos Dele aqui Então ele mandava Muito perfume Pra mim Pra eu falar Sobre eles Então eu tenho Muita coisa da Amaca Acho que assim Como toda marca Tem algumas Derrapadas Noutros eles Acertarem cheio Eu acho que em questão De performance Eu não consigo Falar Nem assim Que eles são razoáveis Eu acho que eles São maravilhosos Não consegui Não tenho nenhum Nenhum perfume Da Amaca Que não fique mais de Oito, nove horas Na minha pele O que eu acho Sensacional Alguns ficam dez Alguns ficam doze Mas eu tenho três Que eu gosto muito Da fragrância Não sinto essa pegada Sintética Porque alguns Até tem Um pouquinho Eu acho que muito Assim Alguns perfumes Eu acho Que no começo Depois eles assentam E ficam excelentes Mas esses aqui Não Esses três Que eu trouxe Eu gosto muito Dos três Gosto da fragrância Dos três A performance Nem se fala E eu acho Que eles não tem Essa coisa sintética Assim de saída Não Um deles é esse aqui O 521 Woman Inspirado No 212 New York City Da Carolina Herrera Aquele pratinha Muito, muito similar Gente A similaridade aqui É gritante Eu já nem penso mais Em comprar O perfume Da Carolina Herrera Tá É um perfume maravilhoso Que me dá muita proatividade Sempre defendo esse perfume Maravilhoso esse perfume É fresco É vigoroso É marcante Pra caramba Eu acho esse perfume Sensacional Fica o dia inteiro Em você Sabe Você sai pro trabalho Volta Você pode ir pra um jantar E emendar Porque ele vai te acompanhar Excelente Esse 521 Da Amaca Paris Outro que eu acho Sensacional Elegance Blue Esse ainda tá aqui Com um negocinho Que alguns eu perdi Né O trocinho Esse Esse fechamento aqui Elegance Blue Inspiradíssimo No Light Blue E eu Ai Ele é maravilhoso Gente Maravilhoso Porque ele tem aquela Pegada cítrica Limão Maçã Também Tem Mas também tem uma coisa Almiscarada Muito presente nesse perfume Eu sou apaixonada Nesse aqui Nunca tive o Light Blue Já senti a beça Né É um perfume aí Muito conhecido Mas esse aqui Eu amo Eu gosto muito do Dona Também Da La Rive É muito inspirado É uma delícia O Dona Só que o Dona Não fica tanto tempo O Dona fica umas 5, 6 horas Agora o meu ali Tá até macerando Tá até ficando mais tempo Mas esse aqui Meu amor Eu acho que esse aqui Até fixa mais Que o próprio Light Blue Que o Light Blue As pessoas dizem que fixa 6, 7 horas no máximo Esse aqui fica umas 9 horas na minha pele Tá Se jogar na roupa Um abraço E o Mulier Que é inspiradíssimo No Prada Infusion de Iris Um perfume que é pouco Vamos dizer Contratipado Pouco Eu vejo poucos contratipos Quando esse aqui lançou Eu não conhecia nenhum E eu sou apaixonada Pelo Prada Infusion de Iris Eu sou apaixonada Por aquela íris ali É meio evidente Mas tem uma coisa também Confortável Uma escarada nesse perfume Sabe? Que eu adoro Esse perfume é sensacional Então assim Entre tantos perfumes Que eu gosto Pouco Outros eu gosto muito Outros eu amo Da Amaca Paris Esses três aqui Eu posso dizer Que são os meus de coração E olha que tem perfume A beça que eu gosto Da Amaca, tá? Mas o Mulier O 521 Woman E o Elegance Blue Batem o maior bolão Meus amores Então é isso Vamos lá Vamos economizar Mas sempre cheirosas Né? Sempre cheirosos Por favor A gente não precisa Abrir mão De perfumes exóticos De perfumes marcantes De perfumes sensacionais Só porque a gente ainda Não consegue comprar lá O de marca O assinado Vamos dizer assim Vamos comprar os inspirados Alguns são muito ali Muito perto dos originais Outros são Eles fazem referência E às vezes ficam até melhores Às vezes é justamente Aquilo que falta Naquele perfume Esse aqui tem Ou ao contrário Alguma coisa que te incomoda Naquele perfume Esse aqui não tem Então abre a cabeça E pelo menos Experimente Ok meus amores Espero que esse perf Tenha sido de muita utilidade Para você Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Me segue no Insta Me recomenda nas suas redes Para as suas amigas Para os seus amigos E volta para muitos perfs deliciosos Que a gente sempre tem por aqui E você sabe Beijos Fragrânticos de Mi Vida